Onde é que ia para a polícia? Onde é que ia para a polícia? Quando eu falo e não falo em polícia? Essa nativa é a chave de polícia. Está na época de polícia? Estava em polícia? Está na época de polícia? Você pode perguntar para mim? Mas não pode curar o chave, mas você pergunta para a polícia. Beleza, temos que mostrar para eles! Assim, se tudo derrubar. Então, eu vou falar sobre isso, e eu vou falar sobre isso. Obrigado. Obrigado.